Olá a todos sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo Ora hoje aqui o nosso canal HARTAK TAKA TV em colaboração com os Atrix Toys Vamos aqui fazer o unboxing aqui de uma figura da Hot Toys do filme Goemon filme japonês considerada uma das melhores figuras aqui há uns anos atrás da empresa Hot Toys e estamos a começar a ver pela caixa, caixa exterior com o protagonista do filme agora vamos fazer o unboxing retirar a caixa e já estamos aqui a ver a parte interior esta é uma figura já com alguns anos esta figura foi comprada agora em segunda mão porque nova custa muito agora como estava a dizer a nova esta figura como é rara já existem poucas no mercado tem um valor muito alto esta foi comprada em segunda mão que está em muito bom estado e agora vamos começar aqui a ver os extras que ela traz que está dentro da embalagem primeiro aqui o suporte e a base com o nome do filme tanto em inglês como em japonês depois traz dois pares de mãos extras duas esquerdas duas esquerdas e duas direitas aqui estão elas e aqui mais duas estas as mãos direitas e as esquerdas onde tem aqui um pequeno folheto os pequenos itens traz também uma caixa uma caixa pequenina que dá para abrir e aqui está aqui está aqui está de além da caixa traz também este item uma pequena vara, traz um punhal, ou uma adaga, como queiram chamar, aqui está mais em promenor, traz também um spinner, tipo uma arma, e traz também uma espada em metal, muito detalhada, muito bem feita, é talvez o extra mais realista da figura, toda em metal, trabalhada, e agora vamos para o que mais interessa que é a figura, aqui está ela, tem o porta espadas, tem umas botas tipo ninja, com muitas articulações, para cima, para baixo, para os lados, muito articulado, a perna também é articulada no joelho, aqui está o porta espadas, e tem o olfato, tem aqui, a parte de trás, aqui o pormenor das botas, isto numa altura em que a Hot Toys, isto já foi há alguns anos, ainda não estava muito na guerra, ainda não era o melhor fabricante de todos, aqui já a aprimorar-se aqui nesta figura, articulações no braço, a figura é muito articulada em todo lado, aqui está no corpo também, cabeça, roda a 360 graus, e aqui o grande pormenor é os detalhes da cabeça, é a de sculpt, muito bem esculpida, ainda hoje é considerada uma das melhores esculturas da Hot Toys, passadas vários anos, ainda é considerada uma das mais bem feitas, esta é a de sculpt, e o pormenor trabalhado, aqui do cabelo esculpido e da face, muito bem feita, head sculpt, cabeça esculpida, aqui está o pormenor também do cinto, padrão, padrão, padrão aqui do fato, também muito bem feito, padrão do tecido, cinto também com padrão, como estava a dizer, que a cabeça e a espada são os principais realismos desta figura, aqui já está a figura numa pose, aqui em que a Hot Toys promovia a figura, com a espada ao ombro, aqui está, até se nota o pormenor da barba, aqui está, agora deixem um like, para ajudar o canal, partilhem o vídeo, esta é uma excelente figura, quem puder, arranjar a figura, quanto mais tarde for, mais escara será ela, e vale bem a pena para quem gosta deste tipo de filme, de artes marciais e gosta de ter a figura do filme, esta é uma excelente aquisição. Este é, digamos, o bom da fita, também existe mais uma figura do filme, uma ou duas, não tenho bem a certeza agora, pelo menos uma, mais uma existe, aqui está o pormenor da espada, também, excelente figura, estão lá algumas fotografias, quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tanto nos Atrix Toys e Múveis, como no Art Ataca TV, e vamos voltar em breve, para mais parcerias, e até à próxima. Tchau, 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 tchau.